Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou apresentar aqui 3 periféricos bons, bonitos e baratos. Então pra você aí que quer dar uma economizada, já quer ter um desempenho maneiro nos jogos, já quer ter uma boa experiência, fica até o final. Só pra vocês terem uma noção, né, essa última palavrinha aí, barato, dos 3 periféricos que eu vou apresentar, apenas um ultrapassa o valor de 100 reais e não chega a 150. Então é pra quem tá querendo realmente dar uma economizada. E o seguinte, se você aí tem uma sugestão, comprou um periférico bom, bonito e barato recentemente, deixa nos comentários, fala aí pra mim o modelo que é, que pode ser que ele encaixe aí numa próxima edição. Aliás, tem já um vídeo aí no canal do periféricos bons, bonitos e baratos, pra quem não assistiu eu vou deixar nos cards. E se você não for inscrito, se inscreve, já vai deixando o like, bora lá, né? Já falei demais, bora dar uma olhada aí nos periféricos que eu separei pra vocês. Pra começar, galera, temos aqui um mouse, que quando eu vi o preço, eu praticamente não acreditei, que é o Husky Polar. Esse mouse aqui, ele tá saindo por 60 reais lá no Kabum, né, é uma promoção, tem poucos em estoque. Vem com o mesmo sensor do Redragon Cobra, que é o sensor PMW3325, e tem os switches principais, um ano de 20 milhões de cliques. Só pelas especificações e o preço, já basta custo-benefício. No CS, galera, e o mouse também foi muito bem, cara, ele não travou em movimentos rápidos, né? O mouse tem realmente um sensor bem implementado. O único problema, talvez, seja o fato dele ter o load um pouco elevado, né? Um pouco alto aí, pra quem tem sensibilidades baixas, faz muita remada, talvez não seja o ideal, mas eu acho que é um nível muito bom, galera, pra quem joga casualmente, é mais do que o suficiente, o sensor dele, PMW3325. Normalmente a gente encontra em mouses mais topos de linha, e também tem o detalhe aí da construção, galera, do mouse, que é muito boa, né? Ele tem aí uma boa pintura, pintura em preto fosco, que dá uma pegada muito legal. Falando de ergonomia, o mouse tem aí uma pegada muito boa pra quem usa fingertip, claw grip, palm grip até dá se sua mão não for muito grande. Falando dos botões, são todos muito precisos, não senti nenhum problema de pré-travel, post-travel, né? São botões mais firmes, tanto aí os principais, que já é característica do ruano, quanto os laterais, o scroll também não faz muito barulho. Na parte de baixo, temos aí os feats, que tem uma boa extensão, eu não sei se realmente é PTFE, mas eles são desses brancos, trazem um deslize muito bom pro mouse, apesar de não ser um mouse considerado super leve, ele pesou menos de 80 gramas, né? Que já é um peso muito bom, e também possui software. Em breve, aliás, eu quero estar mostrando pra vocês todos os detalhes desse mouse, né? Aqui só uma prévia, e realmente pelo preço que ele tá, cara, tá valendo muito a pena, galera. É um mouse que, assim, tem especificações de mouse acima de 100 reais, e tá custando só 60 reais, talvez esse seja o mouse mais barato que eu recomendo aí pra galera que já quer ter uma boa precisão. O próximo item que eu vou mostrar aqui pra vocês, vocês já viram, na verdade, né, quando eu tava testando o mouse, é o mousepad, galera. É um periférico que, às vezes, você acaba não dando muita importância, mas ele garante um deslize melhor no seu mouse, né? Dependendo aí, também acaba ajudando no LOD. E fora que também é um item muito grande, que tem uma superfície extensa ali no seu setup, e se você tiver um mousepad feio, acaba também atrapalhando aí no quesito estética. E o modelo que eu vou sugerir aqui pra vocês é um da Ryzen Mode, modelo AK-47 Grey. A versão grande tá por apenas 25 reais, não é tão grande, né, um mousepad ali com 42 centímetros de largura por 29 de profundidade, mas já é bem suficiente pra quem não tem uma acessibilidade muito baixa. É o meu caso aqui, já é um espaço muito bom. E também tem a versão dele pequena, que tá ainda mais barato, só 15 reais, galera. É um mousepad que é bem decente, assim, bem razoável. Pelo preço, acho que não tem coisa melhor. Ele vem com borda costurada. É um material neoprame, mas, assim, é um deslize muito bacana, né, do tipo speed. E, cara, combô bastante com o Husky Snow. Fora que também tem essa temática da AK-47, na cor cinza, que é uma cor mais neutra e combina com a maioria dos setups. Pra fechar, nós temos aqui um teclado de uma marca chamada Ziu Yulang. Não precisa nem dizer, né, galera. Trata-se de um produto da China. Você vai encontrar ele na AliExpress, Banggood, vou deixar também o link na descrição. E eu achei ele bem interessante por alguns motivos. Primeiro, o RGB dele. Ele tem a versão aí que é em Raybon, que é uma cor por linha, na verdade, e tem a versão que é RGB. Dá pra você colocar aqui apenas uma cor, caso você queira. É só apertar o FN e o botão de mais, igual que tá ali do lado do Backspace. Então, já é uma característica bem interessante aqui, por ele ser membrana e ter essa parte de customização de iluminação. É um teclado que também tá disponível em duas cores. Na cor branca, que foi a que eu comprei. Eu acho mais bonito, né, aí pra combinar com o setup. E também na cor preta. E, apesar de parecer muito com o teclado mecânico, ele é de membrana. Porém, é uma membrana de boa qualidade. Eu não senti nenhum problema, galera, na utilização. Os teclados mecânicos, baratinhos, estão dando muito problema de duplo clique. Então, achei por bem. Tá mostrando pra vocês aí esse teclado. Uma outra parada aqui, que eu acho que é a primeira vez que eu vejo, é que ele é um teclado de membrana que não tem teclas numéricas, né? É um pouco mais compacto. É difícil da gente encontrar, normalmente, os teclados de membrana. Ele já vem em 100%, vem ali com as teclas numéricas. E aí, ocupa um pouquinho mais de espaço no setup. Esse aqui não é um pouco mais compacto. melhor aí pra ter mais espaço pra movimentar o mouse, né? A galera que joga FPS. Fora isso, a construção do teclado também não é ruim. Ele tem uma certa resistência a respingos. E a keycap, apesar de ser básica, gravada a laser, tem uma boa pintura. Você vê ali que não tem um acabamento mal feito, mesmo aí na parte de baixo, né? O único problema é que ela não é compatível com keycaps que tem ali o switch Cherry. E também o teclado não tem ajuste de altura na parte de baixo, né? Ele só conta ali com os feats que são emborrachados. Mas, cara, eu acho que pelo preço é um tecladinho bem razoável também, bonito. Tem essa iluminação RGB que dá pra digitar à noite tranquilamente. E pra quem gosta de RGB, né? Tem aí essa opção de você deixar ele na cor Raybon ou caso você queira também deixar ele numa cor só fixa e estática. Rapaziada, vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí das dicas. E também temos cupom de desconto. Pra quem está assistindo esse vídeo no dia 15 do 11, que vai ser provavelmente o dia que eu vou estar postando ele no YouTube, dá pra usar ainda o cupom cumulativo, né? Que é LUID5. Hoje é o último dia pra você utilizar. Aí no Kabum você vai conseguir ter 5% de desconto. Tem sempre os cupons que não são cumulativos, né? Que toda semana aí eu estou divulgando no meu Instagram. Então é muito importante que você me siga por lá, que é o LUIDTECH. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixe aí o seu like. Um grande abraço a todos. Até o próximo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho